Este domingo foi um dia de muito lazer, futebol, música boa e diversão para toda a família de quem prestigiou o segundo dia da 28ª edição do Bola e Viola de Piuí, promovido pela Associação Atlética Banco do Brasil e a Onda Oeste, em parceria com o Departamento de Esportes Municipal. Com o completo serviço de bar, cerveja gelada e almoço, as pessoas lotaram a sede da ABB e desfrutaram de um dia muito especial. Na bola, tivemos os jogos finais do futebol adulto e juvenil. Neste último, a grande final foi entre o Cerrado Esporte Clube e o PSG de Piuí. Após um jogo bastante truncado e um empate no placar, a decisão foi para os pênaltis, oportunidade para os goleiros brilharem. Na última série de cobranças, gol do Cerrado. E aí, a decisão estava nos pés do jogador do PSG ou então nas mãos do goleiro do SEC. Cobrança forte e defesaça de Diego. Vitória do Cerrado e o goleirão saiu assim, carregado. Aí, foi só colocar as medalhas no peito e comemorar. Cerrado campeão no futebol juvenil. Já no futebol adulto, o público lotou as arquibancadas para acompanhar as partidas finais. Jogos com muita intensidade, marcação forte, transições rápidas e muitos gols. E assim como no futebol juvenil, tivemos muitas decisões nos pênaltis. Os dois grandes finalistas foram MK Móveis e o time do bar do Ticão, o time do Cerrado. O jogo final foi disputadíssimo. Os jogadores não queriam perder nenhum lance. Muita intensidade, correria e suor para ambos os lados. Resultado, lances difíceis para arbitragem e muitas faltas. Com a bola no pé, o time do MK Móveis marcou um golaço e empatou a decisão. Gol, 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 gol. O grande campeão sairia mais uma vez na cobrança dos pênaltis. Até a última série, os jogadores foram precisos. Não deram nenhuma chance para os goleiros. Até que o camisa 9, o artilheiro do time do Cerrado, foi para a bola e isolou. Mandou por cima do gol e deixou o título encaminhado para o MK Móveis. E a cobrança decisiva que vale título pode dar um gelo na barriga de muitos. Por isso, é sempre bom deixar essa difícil tarefa nos pés do camisa 10, do craque do time. E sem sentir nenhum peso, o 10 do MK Móveis honrou o número de craques como o Djalminha e Ronaldinho Gaúcho. E abusou da frieza. Olha só, cavadinha, golaço, título mais que merecido. MK Móveis campeão. Para encerrar a noite com um astral lá em cima e coroar um evento marcado pela alegria, organização, futebol e muita música boa, o cantor Gabriel fez um mega show que agitou o público. Em nome da ABB, em nome da Prefeitura Municipal de Biuí, em nome da Onda Oeste Multiplataforma, da Dispepe, com vocês a partir de agora, fechando o nosso bola e viola, o cantor Gabriel. Música Fica sempre na expectativa, uma expectativa boa, né? Mas que prazer estar de volta aqui a Pinhuí, nós tivemos não faz muito tempo numa live aqui pra cidade e agora de volta com esse show aí no Bola e Viola, que satisfação. Tem inclusive os modão, a gente canta vários sucessos da época em que eu fiz dupla, né? No Zé Henrique Gabriel, né? As músicas que mais marcaram, a gente canta umas músicas covers também e canta os modão pra galera que curte também. Então é um show pra cima, animado e canta vários sucessos da música sertaneja, além das minhas músicas que fizeram sucesso. Logo que eu lancei Carreira Solo, eu gravei um DVD, isso foi em 2018. Só que eu acabei lançando em 2019, a gente trabalhou bastante esse DVD, tem participação do Fernando Sorocaba, do Jean Giovanni, Edson Hudson, Daniel, Gustavo Mioto, Rodrigo Marinho, Otávio Augusto Gabriel, Luciano que faz dupla com o Zezé, é uma galera bem legal. É um DVD que a gente trabalhou bastante ele e recentemente eu lancei um Pocket, né? Que é uma versão mais intimista, mais acústica assim, de vários sucessos sertanejos também, mas esse Pocket, ele dá só aí 50 minutos de música e ele tá disponível no meu canal no YouTube, mas é uma coisa mais intimista, mas pra galera curtir mesmo assim.